Salve, salve galera! Aguentar aqui trazendo mais um deck de Legends of Runeterra, dessa vez trazendo a infame Sejuani. Garanto que vocês já enfrentaram muitas e muitas vezes esse campeão, tá muito roubado. Eu acho que inclusive Sejuani vai tomar nerf no próximo patch, aproveitem. E esse deck usa Sejuani e MF, justamente pra conseguir, com a passiva da MF, evoluir com mais facilidade a Sejuani, mesmo que o oponente bloqueie. Com a MF em campo, vai passar um de dano no Nexus, vai chegar mais perto de evoluir a Sejuani. Além de a MF também ser uma boa campeã, se ela conseguir evoluir e tal. Então, útil ao agradável desses dois campeões. A gente também, nessa versão, usa bastante cartas com sobrepujar. Porque também, mesmo que o cara bloqueie, é capaz que passe dano. Então, o deck focado em evoluir essa Sejuani o mais cedo possível, de preferência no turno 6 ali, ou 7 no máximo. Beleza? Vamos rodar a vinheta. Enquanto isso, ela passa, deixa aquele like pra fortalecer o canal. Se não for inscrito, se inscreva. E considere virar um membro do canal. Se você gosta do conteúdo, continue apoiando a gente. Apenas 5 reais por mês, você recebe diversos benefícios, como o grupo no Whats e participação de torneio, entre outras coisas. Beleza? Bom, vamos lá pra vinheta e a gente já conhece o deck. Ok, então a principal, deixa eu mostrar só a curva do deck aqui, né? É um deck mais mid-range, digamos assim, ou seja, um deck que tem bastante drop cedo, mas ele é mais focado em curvar. Que é colocar um bicho no turno 1, no turno 2, no turno 3, no turno 4. Enfim, sempre ser eficiente. E daí no turno 5 não tem nada, porque daí você vai se preparar pra jogar a Sejuani, que é a grande general desse deck. Eu sinceramente acho que ela vai tomar nerf, ou vão aumentar o custo, ou vão diminuir o poder dela, ou os status, né? Ou o ataque ou a defesa, porque realmente ela tem um pacote muito forte. E ela evoluída é simplesmente uma máquina que é bem difícil de você virar o jogo. A gente também usa 3 MFs, como eu falei. Ótimo campeão, 3 mana, 3, 3. E facilita muito a Sejuani evoluir. Se ela tiver evoluída também, ela é uma condição de vitória pra você. Mas o foco não é nem nela, assim, tanto, né? Até porque é difícil ela evoluir nesse deck. Bom, vamos lá então. O que a gente tem aqui de facilitadores pra evoluir a Sejuani? Tiro de aviso, nada mais simples. 0 mana, causando de dano no Nexus, inimigo. Normalmente você faz isso pra ativar algum saquear, e de preferência no turno do oponente. Porque no turno seu você consegue causar dano no Nexus atacando. E no turno do oponente, como você não ataca, é bom você deixar pra fazer esses combos de saquear no turno do oponente, beleza? E daí você entra com o kit de roubar cartas, né? Mercador clandestino, mais produtos urrupiados, tranquilo. Carniceiro também tem mecânica de saquear, mas normalmente você quer jogar ele no turno 1 imediatamente. Não precisa esperar muito, ser muito ganancioso pra esse saquear. Porque se você tem ele, ou o Falcão, lógico. Se você não tiver o Falcão, você joga ele pra... Por exemplo, se você ataca no turno 2, já basta ele imediatamente, que se o oponente não tiver nada em campo, você já consegue acertar ele e ativar o seu... Uma das... dos 5 ataques pra evoluir a Sejuani, beleza? 5 ataques não necessariamente, né? É causar dano no Nexus em 5 rodadas diferentes. Bom, Falcãozinho, que também é um drop 1 muito bom. Não importa, 1 de dano no Nexus do oponente já vale. Nunca perca a chance de dar um ataque direto nele. Se você tem mais atacantes do que bloqueadores, aproveita a chance, porque a função do deck é passar dano no cara, beleza? Se você tem chuva de disparos também, excelente jeito de saquear, excelente jeito de causar dano no Nexus também no turno do oponente, pra ativar a sua Sejuani, coisas do tipo. E daí a gente usa muito unidades com sobrepujar, por exemplo, a guerreira impiedosa, que tá aqui no lugar, se quiser você pode colocar também, ele tá no lugar da assassina de aluguel, porque a assassina de aluguel é excelente, dá vulnerável no inimigo, é muito útil isso até no fim do jogo, mas, como a gente tá focado em evoluir a Sejuani, eu acho que esse sobrepujar é mais importante, porque se o cara tiver dado um champ block, né, ainda tem chance de passar dano, só não passa dano se o cara tiver 3 a mais de vida, né. Inclusive, às vezes o passarinho bufa ela, ela vem 4 barra 2, daí é bem melhor. Armadilheiro, pra colocar um yeti aqui, você pode colocar também no lugar do armadilheiro um taverneiro gentil, um suboficial, qualquer coisa também, meio que pra criar o olhado aleatório, pra você fazer uma mesa larga, né, e também tem como opção a navegadora nativa, tô te dando todas as opções, porque esse deck é bem flexível nessas cartinhas, ok? Miss Fortune, tranquilo, e Lançarisca, que também você pode colocar a navegadora no lugar, ao mesmo custo, é Lançarisca que cria um sobrepujar também, como eu falei, eu quero focar mais em sobrepujar pra conseguir causar dano e evoluir a Sejuani, esse é o foco todo, tá? Fúria do Norte pra proteger suas unidades, ao mesmo tempo que você ganha ofensividade, né, um caixeiro só, só pra você mobilizar, por exemplo, atacar no turno do oponente, ou atacar de novo, só um caixeiro basta, e lógico, 3 rex correnteza, uma máquina, desde que você saqueie, o bicho é muito forte, limpa a mesa do adversário, causa dano no Nexus, enfim, 3 rex roda em correnteza facilmente, beleza? Bom, vamos então jogar umas ranqueadas e ver como que o deck se sai. E agora a gente enfrentou o Victor, tá, a gente tá enfrentando recentemente muitos brasileiros, né, a gente pegou o Teta do Urso no último vídeo, e agora o Victor, um deck de Zed bem ofensivo aqui, hum, eu não quero o caixeiro, obviamente, drop 2, 3 e 4 parece bom, hum, como que a gente faz pra ganhar? Eu acho que a Fúria do Norte vai ser muito boa pra gente matar o Zed dele, né, eu vou trocar aqui, perfeito, infelizmente a gente não veio com drop 1, isso é um pouquinho de problema, mas tudo bem. Imagino que o deck dele é bem agressivo, de elusivos e tal, né, parece ser. A gente vem de guerreira, obviamente, o mercador não é a boa aqui, e ok, isso foi bom, a gente causar dano nele, ativa a nossa Sejuane, perfeito. Ok, eu tenho que tomar isso, né, eu até bloquearia isso, mas... Eu acho que não há necessidade de bloquear também, tomar 12 de dano é tenso, né? Cara, eu vou tomar... Eu sou a Sombra, aceite a escuridão. A sorte acompanha os audazes. Acho que eu bato antes de... de jogar o passarinho, parece uma boa. A gente consegue comprar um mercador aqui, ok. Eu acho que aqui a boa é a gente dar a chuva de disparos, né? Pra matar... a ilusiva. Hum, ok. Tá. A gente vem de... mercador. Ele vai colocar outra coisa, ok. Ok, essa sina aqui vai ser uma boa, né? Perfeito. Na volta a gente tem a Fura do Norte. O que é muito bom. Aqui ele vai atacar várias vezes, né? Ele segue o mestre errado. Tá. Eu acho que eu não preciso... Tá, beleza. A gente vai a 5. Parece que sim. Parece que sim. Eu meia 5. Se ele jogar a Catarina de novo, ele tem duas manas, certo? Aqui eu posso passar, porque na volta a gente tá ganhando o Fura do Norte. Então tá bem suave aqui. E... É isso. Não negue a mim. Eu vou a 1 de vida, mas fazer o quê, né? Sei o que tô fazendo. Como é isso? Eu vou a 1 de vida. aqui, né? É, a gente tem letal. Uh! Se ele não tiver nada... Meu Deus! Tenso! Ninguém vai atrapalhar minha meditação. Tiro de espalho é nóis. Rapaz, que tenso, viu? Tá maluco. Bom, vamos pra próxima partida. Uh! Pô, a nossa segunda partida é contra another hipster de Seju e Vlad. Falei, Seju é modinha, né, cara? Quem joga de Seju é modinha. Eu vou deixar os produtos surrupiados aqui e vou deixar um drop 3, vai. É, Sejuani não é muito boa agora, não. E Mulligan, você sempre quer trocar as cartas muito caras, a não ser que você enfrente um deck muito lento, daí você deixa. Com sorte, ele não coloca nada aqui no drop 1, beleza. Isso é importante, porque a gente avança na evolução da Sejuani. Beleza. Uh, ó, isso... É, daí aconteceu o que eu falei pra vocês, né? De... O Falcão buffar a... A guerreira aqui, que é muito forte. Quando acontece isso, é muito bom. Eu acho que eu bato direto. É, ele vai buffar isso, né? Ok. Isso é tudo? Eu testo a todos. Com paciência. Bom, a gente ainda consegue lidar com ele aqui. Fúria do Norte muito bom. Ô, louco, meu parceiro! Aí tá abençoado, hein? Eu posso passar aqui? Acho que sim. Talvez ele... É, eu vou passar aqui, tá suave. Ele vai passar de volta e o Dida que segue. Ah, vamos dar Yeti. As histórias eram verdade? E depois lançar isca. Mordeu a isca. Tá. Eu acho que eu vou fazer isso mais produtos rupiados, talvez. e tentar comprar o Yeti dele. Tá. Infelizmente, não comprei o Yeti dele. Ficou na última carta. Hum, isso é uma pena, hein? Firme no rastro. Cansei de esperar. Deixa eu dar uma olhada em você. Tá, ele provavelmente vai dar transfusão, algo do tipo, certo? Ou não? Acho que não, acho que não. Acho que esse bloco aqui acaba sendo que não. Beleza. Bom, ele vai comprar o Yeti dele. Com certeza vai jogar. Mas vida que segue. A gente comprou algumas boas cartas também. Tá. Você possui o que conquista. Seu João. Uhum. Eu consigo matar essa Sejuane dele, mas não sei se vale a pena. Eu acho que o Vale é... eu poderia congelar essa Sejuane, mas eu posso simplesmente perder ele. Ou dar a Fúria do Norte também. Pra salvar o Tubarão. Será que vale eu salvar o Tubarão? Eu acho que não. Acho que vale mais a pena eu dar essa Fúria do Norte ofensiva nele, né? Como que vai ser o meu próximo turno? Acho que eu posso fazer isso sim. Que daí no próximo turno eu tenho mais dois, mais dois que passa pra alguém. Eu tenho um bicho a mais. Eu acho que vale. Posso inclusive até tentar matar se você Joane agora. Eu acho que vale a pena matar ela, velho. Tentar matar, né? Vai ser muito gigante se eu conseguir matar ela. Tá. Tudo bem. A gente chega a quase matar ela. Tá safe. Agora é minha vez de te congelar, gracinha. O único problema eu acho que eu eu acho que eu deveria ter dado transfusão no Falcão. porque agora esse dois de vida entrou no range dele bloquear com a discípula. É, definitivamente eu deveria ter matado o meu Falcão. É que eu quis ficar com mais unidades, mas eu não pensei nesse bloque aqui. Será que eu bato com a Seju? Eu acho que não. Esse ataque pra mim basta. Tá. Tudo bem. 18 a 10 e a mesa tá boa pra mim. Dentes grandes como lápides. Em frente! Isso que aparece muito bom. a gente tenta dar o Cacheiro aqui, né? Que daí eu curo o meu Yeti e fica bem bem bom. Essa é uma das cartas, né? O Isca é uma carta que nem todo mundo usa na MFC Ju e que eu resolvi usar. Ela temática com sobrepujar, faz algumas boas jogadas. o Isca já ouviu. Ele matou a própria Seju Ani dele. Ok. aí. Eu acho que a gente bate com os dois mesmo. Ele vai bloquear um... Vai ter um bloque bom no dentão, mas faz parte. Tá, meu carinha vai curar a Sejuane do dano que ela receber aqui. A não ser que ele deu mais dois... Mais quatro, mais quatro, aliás. Eu acho que ele tem transfusão, talvez. Tá, Vladimir. Aqui, eu acho que eu vou dar Rex ao invés de Cacheiro, pra falar a verdade. Porque agora, com o Vladimir em campo... Deixa eu pensar. Ele não tem mais mana, certo? Eu dou o Cacheiro. Ele bloqueia Vlad na Seju. 5-5 no Yeti. 2-2 no Cacheiro. Passa 4 de dano nele. O bom é que ele perde as unidades pra drenar com o Vlad, né? Se eu faço isso aqui... A discípula morre. Mas os outros não. Eu acho que eu prefiro o Cacheiro. Não, eu não prefiro o Cacheiro, não. O Cacheiro eu perco muita unidade. Eu não vou fazer isso, não. Nossa, foi uma só na Carmezim. Calma, mas pelo menos tá matando aqui, né? Beleza. Porque eu achei que ele... Se ele tivesse um transfusão, ia complicar. Assim foi bom. Como ele não teve transfusão, foi excelente isso pra mim. Que esplêndido. É porque assim, pelo menos o Rex bloqueia ali. Acho que foi uma jogada melhor mesmo. Bom, ele não tem ruína no deck dele. Então a gente pode ir um pouquinho mais a fundo aqui, certo? E é GG. É, não sei como que ele pode virar esse jogo aqui. Golpe. Tá, tá tranquilo. Agora ele provavelmente desiste. Se ele passar, acabou mesmo. Ok. Tranquilo. Acabou as cartas. É isso. Bom, dois jogos, duas vitórias. Espero que vocês tenham gostado. Esse deck de Siju e MF realmente tá muito, muito forte. Bate com tudo e acabou. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou-se. Gado Triunfa.